A Jovem Pan sempre foi o grande tchan-tchan-tchan das rádios no Brasil. A melhor do FM, Jovem Pan. Eu posei em Viracopos pela Branef. Você lembra da Branef? Ninguém lembra da Branef. Tinha, assim, umas 10 mil pessoas no aeroporto. E eu nunca me senti assim tão deslocado, sabe? Porque eu não estava esperando aquilo. O Tinha já tinha feito uma promoção incrível, que nem... Eu não estava sabendo o que estava rolando. Julinho, está chegando, vai estrear o programa. Vamos recebê-lo no aeroporto. Então, aquele louco, pessoas com faixas e tal. Foi a minha chegada na Jovem Pan. E já com as peruinhas em frequência modulada. Estamos aqui no aeroporto de Viracopos com o Julinho. Julinho, conta aí a história, como é que foi o voo? Ah, pô, o voo foi longo. Pô, Tinha, você marcou comigo. Fiz Nova York, Miami, Lima no Peru. E Campinas. É o Tinha. O som continua. Já depois desse tempo todo de Difusora, Transamérica, Antena 1. Quando eu entrei para a Jovem Pan, o público da Jovem Pan, a audiência era muito maior do que essas outras rádios anteriores. Então, foi aquele... Foi aquele estouro geral. O Julinho desfrutou muito pouco da fama dele no Brasil. Quando ele estava produzindo os programas de rádio de Nova York, ele tinha muito pouco feedback do que estava acontecendo no Brasil a respeito do programa dele. O pessoal do rádio falava que o programa estava indo bem e que ele estava até recebendo carta de fã. Mas ele nunca imaginava o sucesso que realmente estava fazendo. Geralmente, você sabe que é famoso porque é reconhecido e porque você começa a ganhar um bom dinheiro. O Julinho não teve nada disso. Ele não era reconhecido porque estava em Nova York. E não ganhava muito dinheiro porque na hora de converter o salário em dólar, quase não pagava nada. Ele percebeu o sucesso mesmo quando ele foi trabalhar no Brasil a convite especial. Eu, às vezes, ia até na porta da rádio, cheguei aí, pouca gente sabe disso, hein? Para ver se eu conseguia ver o Mike Nelson e o Julinho Mazei. O Big Apple Show. Mais uma vez é primeiro lugar no horário e um novo desafio surge para Julinho. Essa mudança de Nova York para São Paulo foi mais complicada do que eu imaginei. Porque é diferente, é muito diferente você fazer um programa de três horas de duração gravado e você fazer uma locução ao vivo numa rádio de ponta. Vem parar você na rua e perguntar qual a sua estação de rádio favorita aí em São Paulo. E agora sei o Reino e o Jovem Pan. Sabe por quê? Você estar ao vivo é uma grande responsabilidade. Porque você está falando com o rico, você está falando com o pobre. São pessoas de todas as idades, de todos os níveis sociais discutendo. E você tem que tentar generalizar o seu papo, o pobre. Então você tem que tentar agradar a todos a todo momento. Gravado o programa é diferente. Porque você tem condições de você fazer coisas que ao vivo não dá. Então o cuidado era muito em certas coisas, em certos momentos, de fazer. Você fala, bom, eu não posso fugir muito do que eu era. E também não posso ser muito o que eles me pedem para fazer. Porque também senão eu vou perder meu estilo. O Julinho tem tanto talento e criatividade que você não pode tentar impedir o que sai dele. O Julinho é que nem um daqueles cavalos selvagens que não pode ser teimado. Se você põe uma rédea nele, você acaba matando o espírito dele. Para mim foi um challenge. Eu falei, pô, eu quero ver esse outro lado, como é que é. E foi muito legal. No começo eu dei uns tropeços, lógico. Foi difícil no começo. Depois ele tirava de letra e fazia o horário muito bem. Sempre foi líder de audiência na Jovem Pan. A Jovem Pan FM na época, ela tinha 60% da audiência do rádio em São Paulo. 60% era dela, 40% era das outras. Eu vim trabalhar em São Paulo em locução de rádio em 1989. Aí eu vi o poder da palavra. E quando eu cheguei aqui, eu diria que 80, 90% dos locutores de rádio FM copiavam ou eram inspirados na locução do Julinho Mazzei. Quando comecei a minha carreira de locutor, eu imitava o Julinho. O Emílio Surita, Bob Floriano, todos esses caras copiaram a referência do Julinho, porque vinha de uma escola de comunicação, vinha de alguma coisa mais forte que era nos Estados Unidos. E a simpatia do Julinho era impressionante. Então, no ar, fazia com que as pessoas ficassem entretidas realmente no programa que ele estivesse apresentando, e todo mundo queria copiar, e isso virou uma referência. O meu chefe numa rádio em Ribeirão falou assim, ó, o Paulo Pizzani, dono da clube. Ele falou assim, pô, você tem que imitar o Julinho no ar, porra. Chega lá e faz o Julinho, porque você é igualzinho o Julinho, porra. Faz no ar, que senão eu vou te mandar embora, né? Porque o Paulo tem o folclore do Paulo Pizzani. Eu falei, pô, Paulo, mas não é assim. Não, vai lá e imita. Eu falei, eu estava começando aqui mais um Radio Flight, não sei o que. Aí eu falei, isso, é isso que eu quero que você faça. Eu falei, tá bom, vou começar o horário lá. Clube Cê, porra, cinco aqui, Ribeirão Preto, toda a região, aí foi. A maioria dos locutores que trabalham hoje, em 2004, no rádio brasileiro, tem como espelho o Julinho, a locução do Julinho. Hoje tem ainda um monte de filhos do Mazeia, que falam exatamente como ele fazia aquilo lá, que era completamente diferente. Próximo do ponto mais alto de sua bananeira. O que é que é isso? Foi nessa época que eu conheci o professor Zane, o grande Zane, que era programador da rádio, que foi um dos caras também que me inspirou muito, que me ensinou muito de música. O Zane fazia programação na Jovem Pan na época. Paulinho Filgueiras foi outro também, que foi meu professor praticamente, assim, desde o comecinho. Qualquer programa de rádio, qualquer projeto de rádio, ou qualquer projeto em qualquer meio de comunicação, existe um nascimento, um crescimento e é a hora que morre, né? O Big Apple até que sobreviveu muito, eu não soube de nenhum programa de rádio no estilo que sobreviveu tanto tempo. Será que ele tem isso aqui? Aí eu resolvi voltar, voltar para Nova York. As razões que ele tinha ido embora eram justamente uma das coisas que até hoje a gente não tem, que é o respeito ao trabalho nesse tipo de música. Mudou bastante, já melhorou muito, Julinho, mas ainda continua um pouco difícil. Eu não senti, assim, um respeito pelo profissional de rádio no Brasil, pela própria direção das rádios, sabe? Ficou um negócio meio estranho, eu não estava já mais gostando do ambiente de rádio lá no Brasil. Eu resolvi mudar, resolvi tomar um outro ar, fui para Nova York, voltei, vendi tudo que eu tinha lá, meu carro, vendi minhas coisas, vendi meus discos. Obrigado. Obrigado.